E aí, beleza? Hoje eu vou estar mostrando uma dica para vocês que pode ajudar muito no seu processo de desenvolvimento de sites. Nós vamos aprender um pouco sobre a funcionalidade de inspecionar elementos browsers. Então eu vou começar aqui abrindo três browsers. Eu tenho aqui o Chrome, o Firefox, Mozilla e também o Safari. Beleza? E eu vou mostrar como utilizar essa ferramenta de inspecionar elementos em cada um desses navegadores. Vamos lá? A primeira coisa que nós devemos fazer então é com o navegador aberto. Eu estou aqui no site da Apple, nos meus três browsers. Basta você clicar com o botão direito. Deixa eu vir aqui. Clicou com o botão direito, inspecionar. Ele vai abrir uma caixa aqui embaixo para você. E nessa caixa, aqui em Elements, nós temos todo o nosso código HTML. Então se eu passar o mouse por cima, ele vai estar pegando exatamente o item que a gente está. Por exemplo, aqui iPhone SE, se eu vier aqui, eu tenho aqui o nosso body, eu tenho o nave, aqui eu descendo mais um pouco. Cada vez que eu for passando, ele vai selecionando o item que a gente está passando. Por exemplo, aqui eu estou no main, aqui um section, aqui um stick container, aqui stick content, aqui a gente tem nosso banner. Então cada item que eu for passando por cima, aqui em Elements, ele vai estar selecionando aqui na nossa página. Por exemplo, eu desci aqui, pegou o iPhone SE, chegou equipado. Vamos lá? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Beleza. Então se eu quiser inspecionar um elemento separado, basta eu clicar com o botão direito nesse elemento. Por exemplo, cliquei aqui, inspect, então ele veio exatamente no item aqui, é muito iPhone. Então vamos lá, se eu quiser vir aqui no botão, ver preços. Cliquei com o botão direito nele, inspecionar, beleza. Temos o nosso botão. Então, se aqui em Elements nós temos todos os nossos itens HTML, se eu vier aqui do lado da minha direita, deixa eu aumentar aqui esse box, colocando o mouse aqui em cima eu posso aumentar para um lado e para o outro. Bem aqui eu tenho todo o meu CSS. Então tudo o que for aplicado no nosso HTML vai estar aqui do lado. Por exemplo, esse botão, ele tem um background azul. Então se eu quiser fazer um teste aqui, o que eu posso fazer? Eu posso clicar na cor, vou deletar ela e vou colocar red. Então o meu botão ficou vermelho, está vendo? E se eu quiser guiar a cor, por exemplo, vou colocar black, para ficar preto. E eu consegui mudar o site. É claro que eu não estou mudando o site da Apple. Ou se eu vier aqui em atualizar a página novamente, ele vai carregar todos os arquivos novamente e ele vai voltar para o que era antes. Certo? Então aqui nós temos no canto direito o HTML com a estrutura do site. No canto esquerdo nós temos os estilos. Aqui nós temos os computed, que é o que? Tudo que foi aplicado dentro desse item em questão. Certo? Então eu vou me atentar apenas a esses dois aqui, styles e computed. E aqui eu posso modificar o meu código on runtime. Ou seja, na hora que eu modificar aqui, ele vai modificar aqui também. Então como eu já fiz aqui, eu posso mudar aqui o background para red. Posso fazer várias coisas. Então aqui, vou colocar o, por exemplo, margem top. Vou aumentar aqui, ó. 100. Beleza? Então a gente consegue fazer isso bem aqui. Um outro recurso muito bacana é esse daqui, ó. Nós temos esses três pontinhos aqui. Se eu clicar nele, eu posso estar mudando a posição do meu painel de inspeção. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai vir para a direita. Beleza? Vou voltar aqui. Ele vai vir para baixo. Se eu clicar de novo aqui, ele vai vir para a esquerda. E se eu clicar de novo, o que eu posso fazer? Eu posso tirar ele de dentro da minha página. Certo? Então vamos voltar ele para dentro. Aqui, colocar no de baixo. Beleza. Então, uma outra coisa interessante que eu posso fazer é o seguinte. Se eu quiser testar esse meu site no mobile, por exemplo. Eu estou fazendo o meu site e aqui eu vou fazer o responsivo dele. Por exemplo, aqui eu cliquei no cantinho e estou reduzindo o meu site para ver como ele vai se comportar no responsivo. Beleza. Então, se eu estiver testando o meu site responsivo e eu não quiser ficar aumentando e diminuindo o tamanho do meu navegador, o que eu posso fazer? Aqui, no meu lado, no meu canto esquerdo, eu tenho esses dois ícones aqui de celular e tablet. Então, se eu clicar nele, o que vai acontecer? Eu vou estar renderizando o meu site de acordo com o navegador. Por exemplo, aqui eu estou usando o iPhone 6 e 7. Deixa eu colocar aqui na lateral direita. Então, aqui eu estou renderizando o meu iPhone 6 e 7 com 50%. Eu vou colocar 100%. Beleza. Aqui está pegando o iPhone 100%. Ficou muito grande. Vou colocar 75%. Beleza. Aqui eu posso colocar o Galaxy S5, o Pixel. Então, eu posso fazer vários testes aqui. O iPhone X. Então, cada um vai ter um tamanho já pré-estabelecido. E se eu quiser testar com um tablet, por exemplo, um iPad, basta eu vir aqui e colocar iPad. Então, ele já vai pegar o tamanho de um iPad. Então, aqui a gente consegue trabalhar o nosso site responsivo de uma forma bem fácil e rápida, somente com o nosso painel de inspeção. Aqui eu vou voltar ele novamente. Beleza. Aqui, se eu clicar de novo, ele vai desmarcar e vai voltar o site como era. Então, o que acontece aqui, nós temos o console de JavaScript. Eu vou estar limpando ele. Aqui a gente pode estar escrevendo algum código, por exemplo, alert. E dar um enter. Ele vai dar um alert. Beleza. Aqui nós temos o network. Ou seja, todos os arquivos que foram carregados, a gente pode fazer uma busca aqui somente por XHR, somente por JavaScript carregados, por CSS, todas as imagens. Aqui a gente faz um filtro. Beleza. Esses outros aqui eu não vou estar passando, não tem tanta importância nesse momento. Então, voltando em Elements, fazendo uma recapitulação, nós temos aqui todo o nosso código HTML com a estrutura, no nosso lado esquerdo. No nosso lado direito, nós temos os nossos estilos do CSS. Lembrando que se a gente quiser, a gente pode estar manipulando alguma coisa aqui. Por exemplo, colocar o nosso background red. Beleza. Aqui nós temos todos os estilos que foram computados. E aqui mais algumas outras coisas. Por exemplo, os event listings, tudo que estiver relacionado ao width que a gente estiver passando o mouse ou clicado. Aqui nós estamos no navegador Chrome. Deixa eu fechar aqui de novo. E se eu quisesse fazer esse inspecionar no Firefox, por exemplo? É exatamente a mesma coisa. Basta eu clicar com o botão direito. Vim aqui, inspecionar elemento. Beleza. Ele já vai aparecer para a gente. Ele é bem padrão mesmo. Tanto aqui como no Firefox. É bem parecido. Então, a gente tem aqui inspecionar o console. E aqui, lado esquerdo, nós temos o nosso elemento HTML. Do lado direito, nós temos aqui as nossas regras. Certo. Computer exatamente igual como ela no Chrome. Então, basicamente a mesma coisa. Aqui a gente também tem os nossos aparelhos mobile. Se eu clicar aqui, então, eu posso escolher iPhone, iPad. Você pode editar a sua lista também, se você quiser. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Voltar para o normal. E também, se eu quiser, eu posso procurar no Safari. Basta eu clicar com o botão direito. Exatamente a mesma coisa. Eu cliquei sem querer. Inspecionar elemento. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer a mesma coisa. Do lado esquerdo, nós temos aqui o nosso HTML. No lado direito, nós temos o nosso CSS com os estilos. Certo. Se eu quiser ver um item, basta eu clicar em cima dele. Inspecionar elemento e já vai direto para ele. Então, aqui a gente tem o spam. Beleza. Gostei. Achei legal esse painel de inspeção. Mas o que isso funciona para mim quando estiver desenvolvendo alguma coisa? Vamos lá. Vamos fazer um projeto prático. Eu vou clicar com o botão direito aqui na minha desktop. Vou criar um folder. Vou chamar de site. Eu vou abrir ele no meu Atom, que é o programa que eu uso para editar meus arquivos HTML. Beleza. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo chamado index.html. Beleza. Vou criar um código HTML com o template básico. Beleza. Como que funciona? Então, a gente está trabalhando o nosso painel de inspeção enquanto a gente estiver desenvolvendo um site. Por exemplo, aqui eu vou criar uma div. vai ser o nosso menu. Eu vou colocar aqui, então, uma UL. Um LI. E aqui vários A's. Aqui, por exemplo, item 1. Deixa eu colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha página no navegador. Eu vou entrar na minha pasta, então. Deixa eu ver aqui. Desktop. Beleza. Tem um arquivo Linux. Vou dar dois cliques. Ele vai abrir na página para mim. Nós temos aqui os nossos itens. Beleza. Como que eu poderia estar trabalhando com o painel de inspeção de elementos aqui para me ajudar no meu desenvolvimento? Eu vou clicar com o botão direito e vou inspecionar. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu quero que os elementos fiquem um do lado do outro. Eu posso clicar aqui. Beleza. Beleza. E fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. Vou fazer com que o meu li tenha o quê? Um display inline block, por exemplo. Está vendo que aqui não aplicou em nada. Por quê? Ele está aplicando somente nesse item aqui. Então, se eu fizer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou criar um style aqui dentro mesmo. Style. Vou colocar li display. Display inline block. Salvei. Beleza. Já tem aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Ah, eu não quero que ele tenha o underline. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Que esse carinha não tenha o text decoration. Text decoration. Noni. Beleza. Já removeu aqui. Então, eu sei que o código que eu vou usar é esse daqui. Basta eu vir aqui e copiar. Vim aqui, então. E fazer um A. Beleza. Vou salvar. Beleza. Agora, todos os meus As estão sem o text decoration. Ah, mas eu quero que... Eu quero que ele tenha, por exemplo, uma cor preta. Aqui, como eu já criei o meu CSS aqui, falando que os meus As vão ter o text decoration. Noni, então, automaticamente ele está aqui, ó. Text decoration. Noni. Então, se eu vier aqui e colocar um color, por exemplo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está vendo? Ele já alterou aqui para mim. Pô, então, o nosso desenvolvimento vai ser um pouco mais rápido do que se eu simplesmente tivesse aqui, mudasse, tivesse que vir aqui, atualizar. Depois eu quero outra coisa. Eu venho aqui, mudo, venho aqui, atualizo. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso fazer aqui direto. Por exemplo, eu vou colocar um font-family. Font-family. Deixa eu ver aqui. Sans-serif. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou colocar uma margem. Zero e 10px. Beleza. Não, 10 ficou muito. Vou colocar 5. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, simplesmente, e copiar o meu código que eu coloquei. Vim aqui. Vou remover as que eu já tinha. E vou colar ele. Vou só mudar a orientação aqui. Aqui. Ops. Aqui e aqui. Salvar. Beleza. Já fez tudo para mim. Agora, se eu quisesse fazer o seguinte. Ah, eu quero colocar um background color nesse UL. Só de exemplo. Vou colocar, então, background. Vou colocar ele com, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinza. Beleza. Vou colocar um padding nele de 20px e zero. Beleza. Já fez aqui. O que eu posso fazer, então? Vou copiar o meu código. Vou vir aqui e vou colocar o meu UL com o código que eu quero. Atualizando, ele já está tudo certinho. Então, o que acontece? Imagina só se eu tivesse que vir aqui e colocar margem. Aqui, margem 100px, zero, zero e zero. Salvei. Beleza. Deu 100. Ah, 100 ficou muito grande. Eu vou vir aqui. Vou colocar 50. Atualizei. Ah, ficou grande ainda. O que eu posso fazer, então? Eu já posso vir aqui direto no meu painel de styles e diminuir o tamanho. Ó, 20, 30, 50 ficou muito. Vou colocar 20. Então, ao invés de eu ficar indo no código, voltando para o navegador, indo para o código, voltando para o navegador, eu já posso alterar aqui, já vir aqui e colocar o valor que eu quero. Então, se eu atualizei, beleza. Já funcionou para mim. Então, essa dica aqui de você já ir alterando aqui o nosso estilo ou fazendo alguma coisa aqui, isso da gente mudar aqui, direto nosso estilo, faz com que o nosso desenvolvimento seja bem mais rápido. Porque a gente pode estar mudando os nossos valores aqui e ele já vai atualizando automaticamente para a gente. Então, isso ajuda bastante no desenvolvimento.